Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais uma decoração. Bora lá fazer um bolo bem bonito. Corre lá no meu Instagram. Eu passei uma pré-camada por todo o meu bolo, tá? E agora eu peguei o bico de número 32 e a gente vai fazer uns rococózinho. É como se fosse rositas, ó. Pitanguinha circula, pitanguinha e circula, tá bom? E isso a gente vai fazer por todo o nosso bolo. Pessoal, vocês estão vendo que eu tô usando um adaptador? Eu tenho apenas um bico desse e eu vou fazer esse bolo com mais cores, com três cores. Então, pra que eu não tenha que tirar sempre todo o meu chantilly do saco de confeitar e fazer isso, tirar e voltar o chantilly e acaba desestabilizando, você tira só a ponta do seu saco de confeitar, sem precisar de você tirar todo o chantilly, tá bom? E aí você lava o bico e coloca ele no próximo saco de confeitar e coloca a cor que você deseja pra próxima fase das rosetas, né? Essas rosetas, é tipo uma roseta isso aí, tá gente? É o mesmo movimento que a gente faz com rosetas. O que eu quero falar com vocês é que trabalho de bico, gente, quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você trabalha com o bico de roseta, melhor você fica. Quanto mais você... Não adianta, tá? E trabalho de bico eu faço, eu gosto de fazer, mas não é uma coisa que eu faço tanto, essas rosetas, esses rococózinhos. Eu sempre me esforço, mas não é uma coisa que eu faço todos os dias, tá? Então, é isso. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. E isso serve pra tudo. Até o alisamento. Quanto mais você alisa, quanto mais técnicas você observa, melhor é, tá? Eu usei pra fazer esse bolo, gente, o corante azul anis, vermelho morango e amarelo damasco com amarelo gema. Por quê? O amarelo damasco, ele é bem aberto, ele é um amarelo lindo, 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 lindo. Mas ele não é o amarelo que o Lucas Neto, esse bolo é do Lucas Neto, não é o amarelo que o Lucas Neto usa, tá? Ele usa, e também o amarelo gema não é o amarelo que o Lucas Neto usa. Então, eu coloquei bastante amarelo damasco e algumas gotinhas de amarelo gema pra dar uma leve fechadinha na nossa cor, tá bom? E aí, eu fui fazendo por todo o nosso bolo esse trabalho aí de, é, como se fosse rosetas, tá bom? Então, gente, é, outra coisa que eu queria dizer, que essas cores, é, amarelo, azul e vermelho, e esse tipo de decoração é uma, é um tipo de decoração coringa, tá? Os clientes gostam muito, porque é uma decoração meio que clássica, é, é bonitinho de se ver, as crianças amam esse tipo de decoração, as mães também gostam. E eu até que faço bastante desse, dessa decoração, esse bico, eu amo usar ele, porque eu acho que ele deixa um desenho bem bonitinho no chantilly, tá? Vão me perguntar, a marca é o Wilton, mas eu acho que esse não tem diferença de, de número, de desenho de uma marca pra outra, se eu não estou enganada, mas tá aí. Gente, ficou assim, esse nosso bolo é do Lucas Neto, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.